Olá meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias e informações do Flamengo, vamos estar conversando aí sobre o clássico dos milhões, Flamengo e Vasco, vamos estar conversando aí sobre goleiros chegando no Flamengo, o Flamengo vai contratar um goleiro de fato, grande reforço de volta ao Flamengo e várias outras notícias e informações do Mengão, então dá essa força aí, se inscreve no canal meu parceiro, quando você se inscreve você ajuda demais no nosso crescimento, demais demais mesmo, então se inscreve aí, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se, aperta aí, se inscreve, aciona o sininho da notificação e amassa o like, beleza? Tranquilão? Se inscreveu? Então vem comigo rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo meu parceiro, e ó, quero dizer um negócio pra vocês, Fluminense passou, hein, deu sorte, hein, passou do milionários, o milionário também, te contar o negócio, hein, time ruim, mas beleza, passou o Fluminense, 2x0, o Fluminense vai enfrentar o Atlético Nacional, o Olimpia agora, vamos torcer pra caramba aí, pra ser eliminado e sequer chegar na fase de grupo, pra eu zoar meus vizinhos, meu pessoal tricolor aí, mas beleza, vamos lá nessa, vamos tá falando sobre Flamengo e Vasco, será o jogo de número 150, rapaz, fora dos gramados do Maracanã, entre as duas equipes, né, pra tu ver quantos jogos tem Flamengo e Vasco, será o jogo de número 150, rapaz, fora do Maracanã, né, porque o Maracanã só deve voltar entre o dia 10 e o dia 15, o Flamengo tentava colocar esse clássico no Maracanã, no entanto, não conseguiu, né, tá plantando o garamado lá, coisa e tal, então o clássico vai ser no estádio Mário Filho, no estádio do Engenhão, e quem for no jogo, gente, toma cuidado, porque o Engenhão, ele tem umas ruazinhas ali, estreitas ali, é perigoso, sempre tem confusão, Flamengo e Vasco também, então é batata ter confusão, vai ter polícia, beleza, mas sempre tem um aventurado, né, um doido da cabeça, né, que vai lá arrumar confusão, então toma cuidado, tá, gente, eu vou no jogo, mas já tô acostumado nesse tipo de jogo, mesmo assim eu tomo cuidado, então toma cuidado você que vai nesse jogo, beleza, então beleza, passando a regra nesse assunto aí, na realidade vamos continuar falando do Flamengo e Vasco, que é a venda de ingressos, né, o pessoal me ligando aqui, cara, depois eu atento, negócio de telemata toda hora, mas beleza, vamos estar falando sobre os valores dos ingressos, meus amigos, desse clássico do domingo às 16 horas da tarde, vamos lá, a entrada custará 50 a inteira e 25 reais a meia, sócios dos dois clubes terão desconto, a torcida do Flamengo ficará no setor sul e leste, enquanto os vascaínos ocuparão os setores norte e oeste, meu parceiro, vamos aos valores aqui, sócio torcedor do Flamengo, setor sul, 20 reais, público geral, 50 a meia, 25, leste superior, sócio torcedor, 24 reais, público geral, 60 a meia, 30, leste inferior, parte do lado do campo lá embaixo, sócio torcedor, 32 reais, público geral, 80, meia, 40, a mesma coisa para a torcida do Vasco, então quem é sócio vai pagar no máximo 24, na verdade, 32 reais no ingresso se quiser ir de leste inferior, eu gosto de ir lá em cima, que eu vejo o jogo melhor, e cara, ver o jogo atrás do gol no Engião, por mais que lá fique a torcida organizada, o pessoal canta, beleza, mas é muito ruim você ver o jogo atrás do gol no Engião, que se você ver, meu irmão, parece que o gol está lá não sei aonde, cara, que você não consegue ver o gol direito, cara, é porque tem a pista olímpica ali, né, é estádio olímpico, né, pista de atletismo, atrapalha demais você ver o jogo, né, atrás do gol, em cima, é melhor porque você vê de uma forma mais panorâmica ali, mas continua longe, mas, enfim, vamos estar passando de, mudando a fita aí, né, de certa forma continuar falando do clássico, mas de outro assunto, está aqui, Gustavo Henrique deve reforçar o Flamengo contra o Vasco, o zagueiro não atua desde a goleada em cima do Nova Iguaçu por 5 a 0, no dia 13 de fevereiro, depois desse jogo contra o Nova Iguaçu, ele sentiu dores no joelho e nunca mais atuou, né, não entrou mais em campo, mas no clássico contra o Vasco, deve estar de volta o Gustavo Henrique, Pedrão, Thiago Maia está de volta, calma, calma, o problema de Thiago Maia é complicado, né, ele tem um profundo corte ali, é na perna, né, meus amigos, da trava da chuteira de alumínio do David Luiz, então, mais tranquilidade, não sei se ele volta aí nesse jogo contra o Vasco, tá, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, e vocês sabem qual é o único jogador que não foi utilizado pelo Paulo Souza no Flamengo ainda? Pois é, é o lateral esquerdo Ramon, meus amigos, está aqui, conhecido por rodar o time e dar oportunidade para todos os atletas, Paulo Souza revelou que a lesão no início da temporada atrapalhou o jogador, né, atrapalhou o Ramon, que vem se recuperando dessa lesão, já se recuperou, já foi relacionado para jogos, no entanto, ainda não entrou para jogar com o técnico Paulo Souza, Paulo Souza é conhecido por rodar o elenco, né, dar oportunidade para todo mundo, praticamente todos os jogadores já entraram no time do Flamengo, já ganharam minutos, o único que não ganhou foi o Ramon, né, ainda mais tem uma concorrência ali, né, tem dois, tem o Renê, tem o Felipe Luiz, então naturalmente o Paulo Souza dá prioridade a esses jogadores, mas eu acho que no momento certo, na hora certa, o Ramonzinho vai estar ganhando a sua oportunidade, vai entrar em campo, tá, e vai mostrar o que sabe fazer de melhor, que é jogar futebol, né, na entrevista coletiva foi perguntado para o Paulo, por que tu não usa o Ramon? Ah, ele teve uma lesão no início de temporada, tem que aprender algumas situações ainda de posicionamento, é um garoto jovem e tal, mas acredito que no momento certo o Paulo Souza vai estar utilizando o jogador, tá? Vamos estar passando para o próximo assunto aí, rapaz, se for só isso aqui que o Flamengo for dar de multa, eu vou ficar puto, eu vou ficar puto, porque olha isso aqui, Flamengo multa a Isla em apenas 10% do salário por mentir, além disso, o chileno está de fora do clássico contra o Vasco, marcado para o próximo domingo, às 16h, gente, olha só, deixa eu falar um negócio para vocês, isso aqui é punição? Isla, você está de fora do clássico, ah, beleza, agora eu vou para o carnaval mesmo, agora eu vou farrear mesmo, estou de folga, dá folga para o cara, velho, tu dá um, tinha que obrigar ele a ir com a delegação e não jogar, isso era uma punição, mas não, está de fora do jogo, peraí, durante o jogo eu vou tomar uma cerveja, eu vou tomar um biricutico, vou tomar 51, vou fazer sei lá o que, ah, gente, não, ai, cara, vou te contar um negócio, viu, velho, tu acha que isso aqui é punição, torcedor brasileiro? Tirar o cara do jogo? A punição é fazer o que ele fez? Antes? Deixa aí nos comentários, eu não acho punição. Para contratar goleiro João Paulo, Flamengo oferece jogadores ao Santos, o Megão tem pressa para contratar um atleta para a posição, o que acontece é o seguinte, olha só, vamos lá, pensando em contratar um goleiro, o nome de João Paulo do Santos voltou ao radar rubro-negro, porém, não é fácil de ser concretizado, porque a multa recisória do jogador é de 8 milhões de euros, cerca de 45 milhões e 900 mil reais na cotação atual. O Megão está disposto a envolver Renê, Isla e Léo Pereira na negociação e liberá-los para a equipe Santista. Cara, olha só, isso aqui não vai dar certo. Vai mandar um monte de jogador do Flamengo, que está embaixo no Flamengo, Léo Pereira e Renê Pravinho, o João Paulo, só se o Santos for muito burro. A multa do cara é de 8 milhões de euros, o Flamengo tem esse dinheiro. O Flamengo tem esse dinheiro, não é um dinheiro tão... é grande assim para o Flamengo, tudo bem, tem a questão da penhora e tal, se eu sou o Flamengo, eu pego, pago a multa, vem João Paulo para o Flamengo, o João Paulo agarra muito. O João Paulo agarra para cacete, meu amigo. Para mim, o Flamengo deveria contratar esse jogador, porque ele agarra muito e seria titulado o Flamengo. Aí dizem por aí, o Lucas Munizete, que cobre o Santos, traz a informação aí sobre o João Paulo, que diz o seguinte, Daniel Medeiros, empresário do goleiro João Paulo, disse que o jogador foi procurado por um intermediário sobre o Flamengo. E nada mais. Daniel Medeiros ainda afirmou, João Paulo não tem interesse em sair do Santos. Gente, isso aqui é conversa para a Boi dormir, né, meus amigos? Nós sabemos que o Flamengo hoje é uma potência do futebol brasileiro, do futebol sul-americano e todo mundo quer jogar no Flamengo. Agora, tem que chegar lá e tem que pagar a multa. Menos que a multa, pelo que eu vejo aí de movimentação do bastidor, o Santos não vai liberar. É informação. O Santos não vai liberar. Bom, meu parceiro, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, dá essa moral pra nós, tamo junto. Beijão pra todos vocês. Valeu, galera. Saudações, Bruno Henrique.